E aí pessoal da Solosfera, tudo bem com vocês? Titi Nária, o assunto de hoje é continuar aquela questão sobre as licenças abertas e sobre as propriedades intelectuais. Sempre me falha essa palavra, só que o ponto é ter algumas perguntas, algumas respostas aí no meu primeiro vídeo que eu quero comentar e mais alguns outros assuntos. Então primeira questão assim, o Ratoruja comentou, ele comentou assim, as melhores licenças abertas da comunidade são Solo 10, Inferno e o meu Soul Tale. Uma autopropaganda aí. Aí eu comentei, perguntei pra ele, eu não tinha certeza e o Ratoruja respondeu. Então o Soul Tale, isso é bem importante, ele tem um Creative Commons. Esse ponto assim, é uma forma de você deixar claro e destacar a partir de algo comum, algo que tem um site com as referências, que você tá liberando o teu jogo de acordo com aquelas regras. Creative Commons em si significa muito pouco quando a gente fala só isso, porque na verdade tem vários termos que você pode colocar no teu Creative Commons. O do Ratoruja, do Soul Tale, acho que o 2.1, eu não tenho certeza, é que ele tá aberto pra você utilizar, modificar, você só tem que dar os devidos créditos e é inclusive comercial. Assim como o Solo 10 que eu citei na outra vez. A licença do Inferno, ela é um pouquinho diferente, ela te permite utilizar, dizer que é compatível com o Inferno, mas tem que seguir algumas regras. Até a última vez que eu tinha lido, e se alguma coisa mudou, especialmente o Caio e o Raul Rinaldi, podem me corrigir, ou alguém que conheça a licença aberta deles. Onde eu li não deixava explicitamente você utilizar as regras do sistema no teu documento. Ou seja, quando você criar um documento e colocar que ele pode ser sim compatível com as regras do Inferno, você pode fazer, pode criar histórias, fazer regras extras, mas as regras oficiais do Inferno você tem apenas que referenciar que elas estão no livro Inferno. Então, por exemplo, eu posso criar lá o meu próprio Apocalipse, usar várias coisas e dizer, isso é compatível com o Inferno. Só que quando eu precisar das regras do Inferno, as rolagens e tudo mais, eu digo, as regras de rolagem, as regras de criação de personagens estão disponíveis no Inferno. Aí pra pessoa utilizar lá. Então essa é uma forma de licença aberta parcial. A do Inferno não é assim. O Alon Rurik, ele pergunta o seguinte. Minha dúvida, eu posso pegar um sistema com licença aberta, adaptar um sistema ou texto com direitos autorais e fazer apenas um trabalho de fã distribuindo gratuitamente? Sim. Se você utilizou... Na verdade, assim, você pode até usar um sistema fechado, na verdade. Foi o que eu comentei no primeiro vídeo. Se você não distribuir ele de maneira... Se você não vender comercialmente ou se você não lucrar com esse trabalho, acho que isso é um ponto importante. Às vezes as pessoas colocam trabalhos gratuitos em locais que geram lucro ou que tem venda ou que tem assinatura. O trabalho é gratuito, mas pra você acessar ele você tem que passar por meios que geram lucro pra pessoa. Então isso é um ponto complicado. Então é um partido, por suposto, que é gratuito inteiramente. Aí sim, você pode usar o D&D e você pode usar o Ravenloft e fazer o que você quiser, distribuindo gratuitamente. Mas então essa pergunta é simples. Posso usar um sistema aberto e adaptar algo com direitos autorais? Pode. Gratuitamente pode. Outra dúvida. Suponha que eu tenha criado, não um sistema, mas uma aventura. E que tenha sido criada para se jogar usando as regras de um determinado sistema. GURPS ou D&D, por exemplo. Essa aventura poderia ser comercializada? Aí a gente teria que ver caso a caso. O D&D, até onde eu sei, cada versão dele, desde a 3.0, tem licenças separadas. Então tem uma do 3, tem uma do 4, tem uma da 5. Inclusive no Drive-Thru tem uma aba exclusiva que é de materiais de fã de D&D que estão sendo comercializadas lá. Então há alguns termos que você tem que respeitar para você colocar o selinho compatível com o D&D. Isso eu não sou especialista, eu já comentei, eu não sou especialista, eu não sei porque até eu não jogo muito, não jogo D&D. Não jogo D&D. Meu conhecimento de D&D é muito pequeno. Mas eu sei que tem vários materiais de fã, inclusive um do Guilherme Bento, que é o Guia do Aventureiro Solo que ele coloca, que é compatível com D&D e tal. Então é possível sim, só tem que ver qual é a licença que o D&D te deixa utilizar, quais referências tem que fazer, o que você tem que escrever lá. Às vezes é algo que você tem que escrever, às vezes é algo que você tem que linkar para que ele possa cair nessa mesma categoria. O GURPS eu não faço a menor ideia, então teria que pesquisar cada caso. Deixa eu ver... Ratoruja também, esse assunto é deveras interessante, eu tive que ir atrás quando fui lançar meus jogos. Esse é o ponto, eu quero trazer à luz esse assunto, não as respostas, porque eu não tenho quase nenhuma resposta, mas trazer o tema para que pessoas mais capacitadas possam falar, responder, escrever sobre, para que a gente saiba o que pode ou não pode fazer. É meio complicado, porque às vezes a gente ganha o conhecimento e a gente não compartilha esse conhecimento. Deve ter muitos autores aí que sabem todas as respostas de tudo que eu estou falando, mas mantém para si, nem é por mal, às vezes é pela correria do dia a dia. Então eu quero estar trazendo essa discussão, tá? Mais uma pergunta. Eu tenho uma dúvida, criei um sistema próprio. Show! Suponho que eu queira comercializá-lo. Quais são os passos? Como registrá-lo? Onde vendê-lo? Obrigado. Também não sou a pessoa mais indicada para responder, mas vou compartilhar um pouquinho o que eu sei. Primeiro lugar, GURPS na veia, valeu. Maneiro que você criou o teu sistema próprio. Fico curioso para vê-lo. Suponha que eu queira comercializá-lo. Ok. Quais são os passos? Não tem. Você pode, cara, colocar num drive, você pode colocar num lugar, você pode vender por e-mail. A gente, nos grupos indie, especialmente no solo, a gente tem a lojinha do Tarcísio, que é uma loja num WordPress, aí num site, que ele vende pelo número de telefone dele por Pix. A gente tem algumas lojas virtuais, aí, tipo a Red Abyss, é uma lojinha virtual, né? Da galera aí que tem, tem a galera que tá usando o It.io, como o Lucas Fou, né? Tem a galera que colocou no drive-thru. Esse é um ponto que complicou muito, porque uma vez tinha o Dungeonist, né? E o Dungeonist, esse mês, ainda existe, mas esse mês ele vai deixar de ter o seu Marketplace. Então, a gente tá ainda pensando em uma plataforma bacana aí, ou que já exista, e possibilite você vender PDFs, né? Distribuir e vender, às vezes pode ser só gratuitamente, ou pague o quanto quiser. Hoje, o It.io é um que tá bem interessante, apesar que ele vende um dólar. Então, isso quebra a gente muito, porque eu não sei se daí tem que ter um cartão internacional, como funciona. E o drive-thru também, mas pra materiais que é pague o quanto quiser, ou seja, que você pode dar zero reais, pro vendedor funciona. Então, é uma forma de distribuir. Mas vender, hoje, eu diria que a galera tá usando o Pix, né? Tá dizendo, ó, me manda um e-mail, me manda um WhatsApp, eu te passo meu Pix, você me paga, eu distribuo. Eu sei que tem gente que não gosta disso, mas é uma forma que a galera, eu vejo que a galera tá fazendo, tá? Outra maneira que a galera tá fazendo são os financiamentos coletivos. Mas aí, o financiamento tem uma característica própria dele, que não serve pra todo mundo, né? Então, se você tem que ter o material pronto, ele já tá legal, você quer só vender, o financiamento não é o caminho, não é essa a ideia do FC, do financiamento coletivo, ok? Como registrá-lo? Eu sei que tem o SBN, né? Que tem como você colocar aquele código de barras, mas aí você tem que fazer um registro nacional, você tem que mandar tua obra e tudo mais, eles te dão um registro, você pode colocar ele, e uma parte dele tá realmente registrado oficialmente, oficializado. Acho que tem duas formas de fazer isso. Tem uma que é mais rápida, e outra é um pouco mais demorada. Eu não sei especificamente, aí teria, acho que pesquisando pelo YouTube mesmo, como registrar minha obra, provavelmente vai ter alguma coisa, né? Aí eu realmente, nessa parte eu não sei nada. Eu sei que alguns autores aí, independentes, já fizeram, fizeram isso, e eu sei que de dois caminhos tem um que é um pouco mais rápido, tá? Provavelmente a galera aí, né, o Alexander Araújo vai saber ajudar, o Jefferson Pimentel, o Bruno Sattler deve entender mais disso, o próprio Thiago Youngs do Coisinha Verde, tá? Onde vendê-lo? Comentei, né? Se você tem o material, é a parte mais complicada. Essa parte de vender, né, como a gente é independente, como a gente é, a galera com grupo menor aí, acho que nesse sistema ajuda bastante, né? Então, não sei, se vocês tiverem alguma plataforma já pronta, melhor, peço que linkem aí. Um disclaimer, então, que eu falei que ia fazer, é sobre o Push, tá? Do Cesar Capacli, e sobre o NoteQuest e o C4. Conversei com os próprios autores e o Push, eu olhei no próprio documento também, tá? Eu adquiri o SRD lá, tudo o material, e no SRD do Push tem bem claramente a licença em português, se eu não me engano foi traduzido pelo Felipe Cortes, mestre aí, né? Então, tem em português, e tá dizendo, você pode distribuir, inclusive comercialmente, coisas utilizando o sistema Push, né? Então, o SRD serve para estilo, é documento de referência do sistema. Ou seja, tudo que tá ali, está aberto para o seu uso, inclusive comercial. A única coisa que você tem que fazer, no caso do Push, é você deixar claro que não necessariamente o que você tá escrevendo sob a bandeira do Push é, tem relação com o autor original e com a marca original. Você tá usando a marca, mas como uma maneira própria tua, ok? Então, você não pode dizer que isso tem alguma relação com o Cesar e com a nota JARF Studio, né? Que é o do Cesar também. Então, esse é um cuidado que tem que tomar. Ah, esse é um trabalho feito por mim, por fãs, estou utilizando o Push, mas não há relação alguma com o autor, certo? No caso do C4 e do NoteQuest, eu sei que tem materiais utilizando essa licença, por exemplo, no caso do NoteQuest, o Hexploration e o MiniHex utilizam, algumas partes do NoteQuest, então, e eles já existem, inclusive o MiniHex, se eu posso estar enganado, tá? Mas acho que o MiniHex utiliza sim e ele foi comercializado, inclusive. Então, o NoteQuest tem sim uma licença aberta, ela só não está oficializada, mas é bem fácil, bem tranquilo de chegar ao autor, conversar com ele, ver como funciona exatamente isso. No caso do C4 é a mesma coisa, o C4 já foi utilizado comercialmente pelo Rafael Reis, tá? Do jogo 1D12, que lançou o MittenX, ou MittenX, em financiamento coletivo. Também houve a permissão e o Tarcísio Lucas também utilizou o C4, certo? Então, são, falei com o Thiago, ele falou sim, estão abertos, inclusive comercialmente. Talvez para saber um pouco melhor o que fazer, o que não fazer, pegar os selos, né? Porque tem selos, tipo, carregado com o C4 e utilizam o NoteQuest Engine, seria de falar com o Thiago ou procurar essas questões maiores. Então, isso eu falei que eu ia trazer mais informações, certo? Então, até agora, o que eu tenho de novidade são essas, tá? E fica aí o convite para acessar, talvez eu faça um vídeo com isso, mas eu preciso me preparar um pouquinho melhor para não falar bobagem, né? Sobre o Creative Commons, que é um site que existe, ele tem, inclusive, em português, e lá você vê certinho quais são os termos. Um exemplo, tem o que a gente utiliza hoje em dia é o Creative Commons ou CC 4.0, é a versão 4 dessa licença aberta, licença de uso. E um dos quesitos é o BY, né? É B, Y, BY. Ou seja, quando você coloca esse termo, você está dizendo que a pessoa pode utilizar contanto que ela diga que ela está o que pegou de você, que ela está se inspirando, que ela tem que te referenciar. Existem outros que você pode utilizar o material contanto que você distribua ele com a mesma licença que você pegou. Então, se você pegou uma licença comercial, você também tem que abrir comercialmente o que você fizer. E tem algumas que você não deixa distribuir comercialmente, você diz que pode usar tudo menos comercialmente e assim por diante. Então, tem termos que você usa nesse Creative Commons, né? Dizer que ele está licenciado pelo Creative Commons não significa muita coisa. Tem que ver quais são os termos, tá? É só citar ou eu posso vender ou eu tenho que distribuir pela mesma licença e assim por diante, certo? Então, ali dá para entrar no site e ler que você vai entender. Mas em algum momento eu pretendo fazer um vídeo explicando melhor essa parte. Se você tiver alguma dúvida, como eu falei, um comentário, alguma coisa que talvez eu falei pela metade ou expliquei com algum tipo de erro ou simplificação que pode ter complicado o entendimento, comenta aí, né? E de novo, fica o meu convite para que quem sabe mais sobre esse assunto, quem entende, de quem realmente trabalha com isso, que faça um vídeo, faça um texto, me fala que eu te linko em algum lugar, que eu recomendo o seu vídeo. Sobre o Creative Commons, existem bons vídeos no YouTube, tá? Então, se você digitar como funciona a licença Creative Commons, vai ter vídeos em português explicando a licença atual muito melhor do que eu explico aqui, certo, gente? Então, fica aí o meu vídeo de novo, é só um complemento, só uma provocação, provocação no bom sentido para que esse assunto seja mais trabalhado, ok? Então, ficam aí algumas licenças de solo que agora eu tenho certeza como funcionam, que é o Soul Tail, que é o Push, que é o Note Quest e que é o C4. Certo, gente? Valeu, um abraço e falou!